E toda a nossa vibração, salve o brasiliense, futebol, clube, meu irmão, no campo uma pintura, uma aquarela, e na torcida explode nossa pele amarela, as cores do meu coração, é de amarelo e branco, meu time é campeão, é, as cores do meu coração, é de amarelo e branco, meu time é campeão. É na palma da mão, é com a bola no pé, é na palma da mão, é com a bola no pé, vacilou caiu na boca, na boca do jacaré, vacilou caiu na boca, na boca do jacaré, é na palma da mão, é com a bola no pé, vacilou caiu na boca, na boca do jacaré, vacilou caiu na boca, na boca do jacaré. Muito boa tarde a todos vocês que se ligam com a gente através do YouTube Para a transmissão da apresentação oficial do Jobson O seu retorno à equipe do Brasiliense Ele que reiniciou a sua carreira aqui em 2007 a 2009 Jobson Leandro Pereira de Oliveira Retornando para defender as cores do Brasiliense para a temporada de 2019 Brasiliense que teve o Jobson aqui em 2007 a 2009 Teve a sua saída ao Botafogo com passagem ao futebol da Coreia do Sul Esteve no Atlético Mineiro com passagem também no futebol saudita E agora retornando à sua casa Agradecendo a presença da imprensa esportiva do nosso Distrito Federal Correio Brasiliense, ao Metrópolis Também ao futebol interior e à Rádio Planalto Barra Tupi Representada pelo Sérgio Porto, a Esportes Brasília, a Globo e também o DF Esportes Nessa apresentação oficial contamos com a presença do advogado José Nildo Da Luísa Estevam que é a diretora de futebol do Brasiliense E a nossa estrela Jobson retornando à casa A pergunta está franca aos nossos repórteres Presidente aqui dos veículos de comunicação do nosso Distrito Federal Com duas perguntas a cada um E primeiramente, eu gostaria de passar a palavra Sérgio Porto, por favor, pegue o microfone aqui Representando o futebol interior A Rádio Planalto Barra Tupi Com a equipe Show de Bola, que é comandada pelo nosso grande Fábio Santos Boa tarde, Sérgio Porto, palavra com você Boa tarde a todos Jobson, depois de 10 para 11 anos De volta ao Distrito Federal De volta ao Brasiliense Qual é que é o seu sentimento desse momento? Boa tarde O sentimento é de felicidade, de alegria Porque onde você começou, você sempre vai carregar aquilo Onde eu joguei, sempre eu torci pelo Brasiliense Sempre que se desse bem E assim, sucessivamente Hoje vou voltar a vestir a camisa do Brasiliense Para mim vai ser um orgulho muito grande Agora, Jobson, você saiu do Brasiliense O Brasiliense estava na Série B do Campeonato Brasileiro Nesse momento, 2018, o Brasiliense está em férias O que o Jobson pode prometer para o torcedor de Brasília Torcedor do Brasiliense para o ano de 2019? Primeiramente, vou me cuidar, né? Que é treinar bastante para estar bem fisicamente Para a temporada de 2019 Subir o time, subir a equipe Ajudar a subir e ser campeão E as outras competições Muito bem, Sérgio Porto Lembrando que a pergunta pode ser direcionada também O seu futebol que você jogou no Botafogo, no Bahia E em tantos outros clubes que você passou O ambiente é legal Porque o Brasília, eu gosto muito de Brasília Eu sou do Pará, mas Minha segunda casa é Brasília Que eu gosto daqui Legal, e representando também O Esportes Brasília Repórter e narrador Renner Lopes Obrigado, Ezra Boa tarde A participação é Ribeiro O Gênero Tampini já cobra esporte Queria que você falasse o seguinte, Jobson Já escolheu o número da camisa? Número 7 Por que 7? A última passagem minha no futebol Que eu estive jogando em 2015 E foi, com a 7 eu fui bem Então, vou carregar ela comigo Agora minha pergunta para o senhor advogado Para aproveitar a oportunidade Jobson tem essa questão da liberdade condicional Como é que está a situação dele judicialmente? Ele pode jogar tranquilo? Pode exercer os treinos? Como é que está essa situação do Jobson perante a justiça? A situação do Jobson No que diz respeito Não podemos entrar, claro, no mérito Porque ocorre em segredo de justiça Mas o que nós podemos falar é que O Jobson está liberado, sim Mediante algumas situações Uma delas Todo mês ele vai comparecer no fórum Só para justificar suas atividades E comparecer Lá em Tocantins Quando houver alguma marcação de audiência Que será raramente uma ou duas vezes No mais, ele está livre completamente Para exercer sua profissão Obrigado, Renner E representando a TV Globo Hoje, Marcelo Cardoso Aqui presente na apresentação oficial Do retorno do Jobson ao Brasiliense Boa tarde, Jobson Eu sei que você não está querendo Falar muito sobre essa questão Mas é inevitável a gente falar Sobre a questão do passado Eu queria saber Como você está esperando ser recebido Pela torcida Você tem algum receio Como está a sua cabeça Para voltar a jogar futebol? Não O que eu espero da torcida É coisas boas Porque eu saio Com o pé esquerdo Não Aqui eu saio campeão O Jobson Antes de estar aqui Ele disputou Uns dois jogos Beneficentes Física Seja psicológica O Jobson está Muito Muito Bem Obrigado Ao advogado Portanto, José Dildo Representando muito bem E para fechar Nesse momento Aqui Não poderia ser diferente O lofote aqui das câmeras O nosso Jobson Colocar A camisa Oficial Que ele estará vestindo Em 2019 Para defender as cores Do jacaré Mais querido do Brasil Como ele mesmo Escolheu Segurado aí Pela Luísa E com o Jobson virando E já para vestir Também Para ficar bonito No seu corpo Também bem modelado Colocando a camisa Oficial do Brasiliense Nessa apresentação Ele que retorna A casa Ele que esteve por aqui Em 2007 A 2009 Com passagem Para o Botafogo Coreia do Sul Atlético Mineiro Grêmio Barueri De volta De volta ao Brasiliense Obrigado a todos vocês Está aí Jobson A promessa do jacaré Para 2019 Obrigado pela coleção De cada um de vocês Através do Youtube Com a gente É na palma da mão É com a bola no pé É na palma da mão É com a bola no pé Vacilou Caiu na boca É com a bola no pé É com a bola no pé